Nutella B-Red, barrinha, balduco, sabor chocolate. Chocobiscuit, balduco, chocobiscuit. Tá com cara de ser bom esse negócio, hein? E novo cereal passatempo. Esse aqui eu tô curioso pra saber. Será que tem um gosto da bolacha? Vamos lá começar pela nossa pequena briga aqui. Nutella B-Red, wafer recheado com creme de avelã com cacau. É um wafer recheado de Nutella. É um biscoitinho. Barra de biscoito com recheio sabor chocolate. Esse sabor chocolate que mata, né? Se é sabor chocolate, é porque não é chocolate. Porque o chocolate já é sabor chocolate, então não precisa ter sabor de chocolate. Vocês entenderam, né? Vamos abrir nossa barrinha balducos. E olha só como é que ela é. Ela parece aquela goiabinha, só que é de chocolate. Vamos reservá-la. E vamos abrir a nossa Nutella B-Red. Eu tô falando internacional demais hoje, hein? É um biscoitinho também, só que é um pouquinho mais fino. Fino no sentido de refinado, não no sentido de finura, de espessura. Vou começar pela nossa barrinha balduco, que custou R$1,25. Ó, ela é bem recheada e não é ruim, não. Lógico que o chocolate do meio não é um lindit da vida, mas... Agora eu comi esse chocolate pela primeira vez, agora eu só falo dele. Não é um chocolate de extrema qualidade, não é a melhor coisa do mundo, mas... O que é... Delícia. Muito bom. Gostosinho de verdade. Agora vamos para o Nutella B-Red, mas antes disso, não se esqueça de vir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todos os dias. Detenimento de qualidade pra você. Vamos lá para o Nutella B-Red. Caramba. A proposta é até um pouco diferente. Esse aqui é um wafer mesmo. E esse aqui é um biscoitinho. Ele custa em média R$3,99. Mas vale a pena, é gostoso, hein? Dentro dos seus respectivos valores, tá tudo ok. O biscoito da Balduco tá muito gostoso, uma delícia. Por R$1,25, super vale a pena. A Nutella B-Red tem seu valor um pouquinho mais elevado. Pouquinho elevado? Não, bastante elevado. Dá pra comprar três biscoitinhos da Balduco com dinheiro de comprar um Nutella B-Red. Só que a proposta é diferente. E o sabor também é muito diferente. Aqui dentro tem Nutella e é um trem caro o Nutella, né? No fim das contas, os dois estão aprovados. Cada um pro seu respectivo preço. Mas se eu tiver que escolher entre o sabor, Nutella ganha com certeza. Agora vamos para o nosso choco-biscuite Balduco. Choco-biscuite Balduco é uma bolachinha recheada com chocolate. Começou bem já, o negócio custa quase R$5,00 e já veio quebrado. Galera, é uma bolachinha daquelas de maisena. Deixa eu ver se é de maisena, né? Talvez seja de leite. Tá escrito biscoito, chocolate ao leite. Eles não sabem o que eles estão falando. É bolacha e chocolate. Se você é do time do biscoito, me desculpa. Comenta aí, brabo comigo. Se você é do time da bolacha, comenta aí. Sou do time da bolacha e já deixo um joia. Mas se você é do time do biscoito, também me deixo um joia. A embalagem diz que é chocolate ao leite. Poxa vida, eu tenho trem. Pausa para os patrocinadores. Graças a Deus o trem já passou. Voltamos para o nosso momento maravilhoso. Estou aqui com o meu choco-biscuite e vamos prová-lo. Como eu disse, a embalagem diz que aqui em cima é chocolate ao leite. Então não pode ter gosto de cera de vela. Negócio bom. É um pouquinho caro. Eu não lembro bem quanto eu paguei. Mas foi a média de uns R$4,00. Alguma coisa assim. Vem quatro bolachinhas dessa. Mas é bem gostoso. É bom mesmo. Aprovadíssimo. Foi tão bom que eu comi todos. E agora vamos para o nosso passatempo de cereais. Ou cereais de passatempo. Aqui está falando que vem mesclado sabor baunilha e chocolate. E esse eu peguei na promoção, eu acho que foi R$7,00. R$190,00. Ó, comida de astronauta. O cheiro já é bem doce. Vou provar primeiro. O cereal puro, sem leite. O branquinho é de baunilha, bem docinho. E o de chocolate também. Agora vamos preparar o nosso cereal com delicioso leite. Cá está a nossa porção de cereais matinais com leite. Deliciosa. E agora vamos provar. Eu acho legal experimentar com leite, porque o leite tira um pouco do excesso do doce que tem no cereal. Eu achei um gosto meio artificial demais. Um gosto meio estranho. Não é ruim. É estranho. Tem coisa estranha que é gostosa. Eu, por exemplo, estranho e gostoso. É ruim? Não. É o melhor cereal que comeu na minha vida? Também não. Ele tem bastante diferença daquele cereal tradicional, que é aquele amassadinho, sabe? O sucrilhos. Ou o cereal Kellogg's. Aqueles amassadinhos, freckles, de milho. Ele tende a parecer o Nescau. Porém, o sabor é diferente. É aqui que mora a cocrância. Cerealzinho gostoso, o passatempo. Vale a pena comprar para provar. Você que nunca experimentou. Muito provavelmente você nunca experimentou, porque é um produto novo. Dessa vez está escrito novo na caixa. Porque ultimamente eu tenho postado vídeo falando que o negócio é novo, mas o negócio já foi lançado faz 10 anos. E eu estou passando a vergonha. Cereal matinal, passatempo, aprovado. Nutella B-Red, aprovadíssima. Deliciosa. A barrinha Balduco também é muito boa. E também está aprovada. Hoje eu estou bondosos. Não reprovei ninguém. Todo mundo aprovado. E choco a biscuit da Balduco. Não sei se é porque eu estou com fome, o que é, mas eu comi tudo. Muito aprovado, delicioso. E se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, já vem aqui embaixo. Deixa um like para ajudar o nosso canal. Deixa o seu comentário. E compartilha esse vídeo com seus coleguinhas. Porque quando você compartilha, você espalha o quê? Espalha amor. Espalha vida. Entretenimento de qualidade. E nós precisamos da ajuda de vocês para a gente conseguir dar continuidade. no nosso canal. Então, compartilha aí com os amiguinhos. Espalha bastante esse vídeo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.